Olá, meu nome é Ivonete e eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência com o programa Viva Sem Gastrite com a doutora Solange. Eu tinha um problema há mais de 10 anos, uma dor abdominal, no qual eu era muito forte e eu acabava desmaiando, né? Fui para vários tipos de médico, fiz vários tipos de exame e nada detectava, ninguém sabia o que era, sempre dizia que deu negativo, que eu não tinha nada e eu me perguntava, como é que eu não tenho nada se essa dor persiste? E aí, de um ano para cá, essa dor foi ficando muito mais intensa, com muito mais frequência. Eu comecei a desmaiar mais vezes, chegou um momento que eu já cheguei a desmaiar até duas vezes na semana e eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia a quem recorrer, por onde começar. E aí, eu passei a ter medo de me alimentar, porque eu tinha medo de comer e passar mal. Não sabia mesmo o que fazer. Foi aí que minha irmã tinha começado um tratamento com Solange e comentou comigo. Eu falei, é, vou agendar uma consulta para ver se ela pode me ajudar, né? Porque eu tinha gastrite leve, tinha um pouco de refluxo. E eu falei, é, ela fala em relação a gastrite, mas eu não sei o que é o meu problema. Eu vou explicar para ela do que se trata e ver se ela pode me ajudar. E aí, assim eu fiz. Eu marquei essa consulta, expliquei para ela o meu problema dessa dor que eu desmaiava, que eu já tinha feito tomografia, ultrassom e nada dava. E aí, ela falou que o meu problema era um problema digestivo. E que ela podia me ajudar e que eu ficaria curada. No início, você fica assim, né? Pensando, ai meu Deus, será que é mais uma? Que a gente vai, mas tem que acreditar. Eu falei, é, vou arriscar, vou acreditando e que vai dar certo. E aí, ela me passou tudo direitinho e eu comecei o tratamento de imediato. Porque eu precisava muito, eu queria muito a cura. E aí, eu confesso para você assim, que no primeiro dia foi muito difícil, muito complicado mesmo. Eu fiquei enjoada. A vontade de comer o que não podia, ansiedade. E aí, eu passei até isso para ela. No primeiro dia, ela falou que seria, era normal. Que nosso corpo, nosso organismo não está acostumado, né? Aquela maneira incorreta que a gente vive de se alimentar mal, se alimentar fora de horário. E eu falei, é, não vou, não vou desistir. É o primeiro dia, eu vou persistir. Vamos para o segundo e seja o que Deus quiser. No segundo dia, para mim, já foi maravilhoso. Não sei de absolutamente nada. E aí, eu passei um dia sem tomar buscopan. Porque eu tomava buscopan todos os dias da semana. Buscopan e lufital, para dor. Então, eu passei um dia, dois dias e falei, ó, está dando certo. Chegando um dia sem tomar remédio, sem precisar tomar remédio, graças a Deus. Vou continuar firme e forte. E aí, foi aí que eu me empolguei mais ainda. E segui a risca o que ela me passava. Tudo certinho. Quando você começa um tratamento, você tem que ter determinação e foco. Não adianta ela passar de uma maneira e você fazer de outra. E aí, eu fui fazendo. No terceiro, quarto dia, eu já vi que minha barriga estava totalmente desinchada. Que é aquele início, o processo de desintoxicação. E aí, eu falei, meu Deus. Olha como está a minha barriga comentando com o pessoal. Porque, realmente, foi assim, algo que me chocou, me chocou para o bem, né? Que foi assim, estava muito inchada. Duas semanas antes do tratamento, estava muito inchada. E quando eu comecei, três a quatro dias, eu já estava totalmente desinchada. Então, eu estou agora já 90 dias finalizando o meu tratamento. Graças a Deus, estou curada. Eu não sinto absolutamente dor nenhuma. Graças a Deus e a Solange também. Então, eu falo para você. É um programa seguro. É confiável. Você, para ter resultado, você precisa ter determinação. Você precisa fazer da maneira correta. Não adianta, como eu falei, não adianta ela passar de uma forma e você fazer de outra. Então, hoje, eu sei o que me faz bem. Eu sei como comer. Eu sei os momentos de comer. E eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer porque são 90 dias sem tomar buscopan e sem desmaiar, né? Para quem desmaiava duas vezes na semana, 90 dias já é uma gratidão, né? Enfim, você que precisa de tratamento, acredita, vai, faz. A gente dá uma consulta. Vê com ela o seu caso, porque cada caso é um caso. E vá com determinação. Tenho certeza que você vai sair daí curada. Então, é isso aí. Tchau, tchau.